Música É porque isso aqui, nessa pasta aqui, a impressão que foi a trova d'água batendo pedra a pedra em cima, lá no alto, tá vendo? Aí desceu aquela enxurrada de uma vez só, igual você pegar uma bacia e tornar de uma vez só. Aí foi levando tudo, aí conforme ela veio, ela bateu nesse barranco pudre aqui, ó, que jogou pro lado da rua, tá vendo? Que jogou pro lado da rua e desfriou essas casas aqui, mas até hoje ninguém veio, ninguém ia fazer nada não. Aqui, ontem mesmo caiu, aí, ó, olha lá, aí. Essa árvore caiu ontem? Caiu ontem à noite. Aí, a barranca está caindo, olha lá. Porque a vez em quando vai caindo, a vez em quando o barranco cabe em pedaço, depois caiu. Isso aqui, ó, no dia de chuva, do São Lucas pra baixo, vira o mar. Foi dois baús e três carrocerias embora aqui. Baú, que você fala, é a parte da frente, não, carroceria é baú, assim, ó. Ah, tá. Tá? Três baús, né? É. E duas carrocerias? Três carrocerias, foi embora. Também foi uma máquina lá na frente da Uniquicampano, uma máquina de cortes, de, de, também foi embora. Isso dá um prejuízo de quanto? Olha, porque isso aí, se fosse botar hoje, é o preço que vale hoje aqui, é mais ou menos uns 50 mil. Mais ou menos. Vocês passaram por dificuldades na empresa por causa disso? Passamos. Passamos não, estamos passando ainda. Por que ainda? É, porque aquilo ali afetou porque, por causa disso aqui, nós ficamos na área de risco aqui. Então, a gente não tem condições aí de, porque isso aqui foi afetado, na área de risco. Então, a gente não pode tocar movimento aqui, porque você depende de comprar madeira e depende de um documento que você compra madeira. É mais do DOF. Então, se você não tem esse documento, você não tem condição de comprar madeira, porque nem a coisa do material eu vendo. Então, vocês paralisaram essa atividade? Olha aí, estão praticamente parados.